Música Mesmo que você me bata, sabe não vou parar Eu junto toda minha fé e vou levantar Você me arremessa pedras com teto de vidro Enquanto você me aponta o mundo no conquisto Minha história escrita com a tinta do meu próprio sangue Cada cicatriz te conta um poema marcante As muralhas da minha vida que serão erguidas Pode chamar de Davi que esmalte esses golias Sempre me subestimaram julgando meus sentidos por protagonista Não esqueça que fui eu que perdeu tudo Mas eu me sossei para a cara conquista Vitória avista na minha retira Meus olhos se esgotam pra achar da minha alma Então recebo esse flumeteoro Rajada em vidro que ninguém nos cala Me disseram que um dia eu tava tão perdido Porque eu fechava os olhos mesmo no abismo Mas isso não está perdido e sim inabalável Pois o Deus que eu confio é um Deus amável Por isso parti pro inferno sem olhar pra trás Eu treinei feito um louco, mas aguento mais Cada gota de suor irá valer a pena Pra rever a minha irmã como um santo de abena Eles machucaram tudo que eu mais amava Tirarão o meu orgulho e minha divinidade Mas tudo bem porque isso aqui não acaba Se vencer é a questão não me falta vontade Mesmo que você me bata sabe não vou parar Eu junto toda a minha fé e sim vou levantar Você me arremessa pedras com teco de vidro Enquanto você me aponta o mundo eu conquisto Minha história é escrita com a tinta do meu próprio sangue Cada cicatriz te conta um poema marcante As muralhas da minha vida que serão erguidas Pode chamar de Davi que os magos se engoliam Eu sempre fico valendo de danos mas sinto que a alma é de ouro Quer derrubar meu guitarro mas bate forte que eu devolvo em dobro Eles tentaram dizer que o seu sonho você nunca alcança Fala pra estoura de quem me agarçou e jogou o seu sonho na lama Você não está sozinho e jamais estará em toda a sua vida Porque eu estou do seu lado e o meu som cura a sua ferida Mesmo que você me seja o pior e seus medos vem em sua frente Quem me entende seu corpo espalha e deseja um estrelá cadente Eu irei retornar assim como o Rick me ensinou Pra te alcançar como corrente de chum me alcançou É necessário a frieza que mostra a bioga Como o Shiryu me sacrifico para a vitória A vida é dura assim como o inferno de Hades Com demônios que te partem em várias metades Mas quando tiver difícil ouça e repita Você não pode perder a menos que defesa Flash! É isso aí clã! Vem comigo! Só segue o flow! A nobreza vem de tempo, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Uma história escrita com a tinta do meu próprio sangue Cada cicatriz te conta um poema marcante As muralhas da minha vida que serão erguidas Pode chamar de Davi Abra as historias Nunca deixe que lhe tirem a esperança Que rasguem os seus sonhos assim como o papel Abra suas asas E mostre que é capaz De brilhar como uma estrela E de alcançar o céu O que você me bata sabe não vou parar Eu junto toda a minha fé e se vou levantar Você me arremessa apenas com teco de vidro Enquanto você me aponta o mundo Ei, ei, ei Minha história escrita com a tinta do meu próprio sangue Cada cicatriz te conta um poema marcante As muralhas da minha vida que serão erguidas Pode chamar de Davi que esboa-se